Dá trabalho, né cara? Todo dia aqui, são 3 horas por dia, vocês revezam os cachorrinhos, sentam aqui no balanço, brincam com eles assim. É isso, Jessica, que faz? Exatamente. Não, é quase isso. É quase 24 horas. É quase isso, é quase 20, na verdade é 24 horas, é 24 horas. Bom, bem-vindos aqui à nossa playlist mais pet. Gente, hoje são esses caras, os Pit Monster. Eu não sei por que Pit Monster, eu passei um dia inteiro aqui com Pits que não são monstros, cara. Aqui no Monte do Soares, esse canil. Antes de chegar até aqui, o que a gente vai mostrar para vocês é o nascimento de um Pit Monster. Deve ser interessante, porque supostamente eles têm a cabeça muito grande. Será que isso pode dificultar o parco? Você já conhece o Brasil Biomas? Para manter o projeto funcionando, nós estamos lançando um projeto em NFTs com onças digitais. Ao ter uma, você receberá vários benefícios, tanto nos meus produtos como também nos meus serviços. Acesse www.bomaverso.com e garanta sua compra antecipada. Posso ser franco? Você olha assim, você já sabe se esse cara vai ser cabeção ou não? Essa daí é uma fêmea, né? Ainda dá para ver que vai ser uma cabeça normal. Ah, sim, você deveria ter feito isso. Ok, tá. Cadê o macho? Dá um macho aqui. Essa daqui vai. Esse é o macho? Só de olhar, qualquer um aí vai saber. Vem, deixa eu ver. Olha a cabeça dele. Qualquer um sabe que vai ser cabeção. Eu não tenho esse olhar. Eu, por exemplo, acho que ninguém casa. Porque assim, o que acontece durante esse primeiro, não sei, dois, três anos de vida, que aqui fica muito maior. Porque assim, não dá para perceber que é um olhar seu. Você sabe. Isso. Porque você já viu um monte de filhotes e viu o resultado daquilo. Exatamente. Esse cara vai ser top? Vai. Ele já tem nome? Ainda não. Se quiser dar, pode dar agora. Que tipo de nome você gosta? Eu sou bem... Tipo, dá uns nomes que você já... Tem Mufara, tem Volvo, tem Andorra, tem Miami, tem Zila. Mas é meio atlético. É. Tá, mas tem a ver com a... Nome de cidade, marca de carro. Isso, isso. Nome forte. Nome que seja forte. Posso chamar então esse cachorro? Isso aí. Tá pronto? Pode. Ucrânia. 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 Show. A gente tem Ucrânia aqui. Ucrânia. Tem Ucrânia? Tem Ucrânia. Ah, é uma homenagem a Évora aos caras. Temos Rússia. Tem Rússia também? Tem. Foi antes da guerra. Tem que ter um cara Putin. Putin é bom. Você tem que ter um Putin aqui, mano. Então, bota Putin aí. Putin é legal Putin? É, bom. Putin. Nossa, mas se o nome Putin é um falar pensar o quê? A gente nunca sabe o que pensar. O que eu devo pensar, por exemplo? Será que o pessoal vai gostar ou não vai gostar? Como é que fica? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É o que você falou? Vida doida. Ucrânia? É, Ucrânia, sabe por que eu acho que Ucrânia é legal? Porque é um símbolo, querendo ou não, de resistência. Entendi. Bacana. Que eu acho que é uma coisa... Ucrânia, Zão. Um atributo legal, cara. Independente de qualquer coisa. Tem que falar, é resistência. Ucrânia. Deixa eu ver. É U-K-R-E-N. É U-K-R-E-A-I-N. Ucrânia, se não me engano. Bom, hoje o episódio é sobre filhotes. Desde que nascem, até esses dois meses, com essa idade já começa a pensar em entregar, não é? Isso, isso aí. Tá, só que você não vai entregar nada do que está aqui. Eu já percebi como você é. Não, só é. Você reservou o top do top e guardou para as próximas descendências que você for... Exatamente, evolução, né? Todo cruzamento nosso é projeto. Todo cruzamento nosso é projeto. Não, você vai entregar para o... Você vai ficar com os piores e mandar os melhores? É, claro que não. Não, agora, dependendo do que for conversado... Por exemplo, isso é uma fêmea ou um macho? Fêmea. Essa é uma Merlin? Trichou com Merlin. Toma. Com oração mais... Toma ele e me dá ela. Ela, não é? É. Deixa ela comigo que eu sei cuidar. A gente já fez, não sei, uns 100 cruzamentos. Todos os cruzamentos a gente segurou o filhote. Então, significa que você está acertando, porque ele está segurando aquilo que você está buscando, né? Isso, eu não faço cruzamento só para vender, por fazer. É, fala comigo. A gente faz projeto, entendeu? A gente cruza pensando em segurar. A gente cruza pensando em evoluir o que a gente tem. Tá, essa aqui o que que é? Essa daí é a irmã, a Pit Mostra é a irmã desse garotão aqui que você estava. Trichoco. Trichofre? Trichoco. Ah, trichoco. Mas é porque ela tem sangue tri, mas ela... Ela tem marcaçãozinha aí, em cima do olho. Clarinha. Bem clarinha. Mas ela é filha de sangue tri. É. Quer dizer, ela é tri de qualquer forma. Ela tem um branco aqui, ó. É. Deixa eu falar uma coisa para você. Ela é pouco marcada, mas é trichoco. Ainda bem que você está pouco marcada de branco. Bem pesada. Deixa eu te falar para você. Você se deu bem. Você se deu bem. Você se deu bem. Acredite em mim. Mas o que a gente vai fazer, a gente vai pintar isso aqui e o teu peito também. Está muito branquinho assim, ó. Muito branquinho assim. A mãe, para a gente que teve chulhote, para a gente é atenção total, a prioridade total, é 24 horas. Isso que, aliás, é por isso que a Jéssica está aqui. Exatamente. Porque quem cria não é você. Na verdade, é uma grande mentira. Hein, Jorginho? Quem cria é ela. Exatamente. É isso aí. Ela que é responsável. Você só engorda. É. Isso aí. Quem cria aqui é a que você só engorda. Verdade. A gente, apesar de quem assistiu o capítulo aqui de infraestrutura, viu que a gente tem uma maternidade aqui. Mas a maternidade, ela é mais um segundo momento, depois que os filhotes já estão com uns 30 dias, vem para cá e termina o desenvolvimento aqui, até parar de mamar e aí, enfim. Que é o ciclo. É o mapa do ismame, né? Do ismame. É. Finalizar aqui com o ismame. Isso aí. Mas quem cria mesmo é a Jéssica. Exatamente. Você é casada, Jéssica? Sou. Quem é o cara? Eu tenho a casa que ele tem a soca. Eu tenho que ser casada. Eu tenho que ser bonitão ali. Eu tenho que ser bonitão ali. E aí, como que vocês têm lá? Vocês têm um lugar para isso mesmo? Exatamente. Onde você fica próximo dos bichos, das mães, 24 horas. É isso? É. Eu pego... Normalmente vai para lá antes, né? Até mesmo para a cadela se ambientar, se acostumar comigo. Tem as duas opções. Ou parto normal ou cesáreo. É. E eles são monitorados desde o nascimento, né? Logo após o nascimento é tudo... É... É feita aquela anamnese, aquele exame físico. A gente analisa cada filhote. É... Desde que nasce, a gente já faz a pesagem, né? É feito um apriamento da linhada, né? Porque... O filhote, quando nasce, nas primeiras 48 horas, ele pode perder até 10% do peso que nasce. E a partir do terceiro dia, ele já tem que ganhar peso. Então, é importante esse monitoramento... Para saber o desenvolvimento de cada filhote. Pode até mandar uma planilha desse para eles mostrarem. Uma planilha dessa para eles mostrarem. Em 15 dias, o filhote já tem que estar o dobro do peso que nasceu. Filhote saudável. Então, é um trabalho, assim, que... Gostoso e gratificante, né? Mas que requer atenção e dedicação. E é por isso que vai lá para a sua casa, porque o Jorginho aqui, ele não tem, né? Ele tem outra coisa, ele trabalha em outro lugar, a mulher dentro também. Exatamente. Eu tenho uma área lá exclusiva só para... Tua responsa é essa. Exatamente. A gente tem... Eu sempre pergunto quem é o tipo de cliente, né? Que vai querer... Cliente, parceiro, companheiro... Enfim, não importa se você é tutor, se você é responsável, se você é proprietário do cachorro, o nome que você já melhora, tá? O importante é sempre o resultado. É a questão do bem-estar, do amor, etc. As denominações são as menos importantes. Você vende para o Brasil inteiro, certo? Brasil para o mundo. Para o mundo também? É. Tá. Ah, tem caras que estão interessados também lá fora? Tem caras fazendo isso lá fora ou tem caras que viram que aqui é legal? É tipo o jiu-jitsu brasileiro. Fala, vamos trazer de lá que o negócio é bom. Como é que funciona isso? É, eu acho que é mais admirador mesmo do nosso trabalho, né? Que acompanha nossos cães através das redes sociais. Mas tem estrangeiro mesmo, que não seja brasileiro, que mora lá fora, não? Tem. Tem também? Tem cachorro nosso em Angola, alguns já. Tem cães nossos na Suíça, tem cães nossos na Suécia, tem cães nossos no Paraguai, tem cães nossos na Argentina e tem cães nossos no Suriname. E criadores... É, é, é. E o pessoal fica comprando para poder criar também, de fora. E todos os estados brasileiros têm cães nossos, de 26 estados brasileiros têm cães nossos. Não tem nenhum que não tenha. Eu não esperava diferente. Por isso que a gente veio até aqui. Agora, tem caras que são tão loucos pela raça, que são, que já adquiriram um... Quantos cães? Qual o cara que foi top aqui, que comprou mais cães seu aqui? O que eu sempre falo, ô Richard, é, clientes nossos, a minoria ficou em um cachorro só. A minoria. Qual foi o top? Mais de 50% compraram de dois para cima. Me surpreenda, o top, um cara que comprou mais cachorro como você. O top, se eu não me engano, ele comprou 15 cães nossos. 15 filhotes, nossa. 15 filhotes, mano. Um crente só. Ei, ei, ei. Um admirador só. Não tem que dar beijinho. Isso. É o Rubens. Rubens Monster. A gente chama ele Tio Monster. Será que a gente consegue, como ele chama? Tio Monster? Tio Monster. A Tio Monster. A gente chama ele, é. Tá, vamos, será que ele tem algumas imagens de como ele vive lá no dia? Tem, eu vou te passar. Com 15 pit monster. Vou te passar lá. Hoje nós estamos aqui para mostrar um pouquinho da nossa estrutura que a gente montou aqui, né? Graças ao Canil Monte dos Soares, né? Aqui nós temos uma pantera, ó. Uma cadela aqui, recém pariu. Tá com um filhotinho. Estamos aqui mostrando aqui o nosso cantinho aqui, o lugar que fizemos para eles, né? Para dar uma qualidade de vida para os nossos dogs, né? Tem as baia aqui, tudo certinho. Temos aqui um... Aqui estão os filhotes, ó. Também já é fruto dessa nova, é uma nova geração dos que tá, dos que veio de lá. Aqui tá a calacha, já com os filhotinhos maiorzinhos. Já que nós vamos enviar esses daqui também. Já logo, logo. Então, aqui é o cantinho dos filhotes. Acabei comprando um, depois dois, depois três. E por aí foi. Acabei comprando 14 filhotes lá do Jorginho. Lá do Canil do Monte Soares. Porque gostamos do tratamento deles lá e tentamos fazer da mesma forma que um canto para eles aqui. Para dar uma qualidade de vida aqui para eles. E mais ou menos inspirado no Canil Monte do Soares, mas, né? Claro que em miniatura. Então, a gente está aqui mostrando aqui o que a gente fez. Através de uma primeira compra, de uma primeira filhote que a gente seguiu lá no Instagram, nas redes sociais. E gostamos da forma de criar, se apaixonamos pelos dogs. E o envio deles, a moda de fazer lá o tratamento dos cachorros. Chegaram aqui todos perfeitos, sabe? Pessoal de confiança, pessoal com responsabilidade para trazer os filhotes para a gente. Então, todos aí, ó. Cada um na tua baixa. Nós estamos aqui também. Já começamos a criar. Estamos fazendo a nossa parte aqui. Para divulgar a raça, para mostrar que são muito dóceis demais. Outro cara. E tem outro, tem outro cliente que tem sim. Tem um cara que tem um só. Que é o cara que trata esse amigo aqui como ursão da família. Então, tem um vizinho nosso aqui, que eu vou passar também a imagem para você. Tem o filho do Mufasa, que cria como filho mesmo. O cachorro entra na piscina, o cachorro entra dentro de casa. É um integrante da família total mesmo. É um integrante da família total. Isso aí, pet. Temos clientes de apartamento. Temos clientes de tudo quanto é tipo. De clientes a gente tem. Viu como parou de reclamar? Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Pedro Lucas. Eu sou o dono do Kona e da Star. O Kona é um pit monster lá do caninho Monte dos Soares. Eu escolhi o caninho Monte dos Soares porque além de ser um caninho de extrema qualidade, é um caninho que trata super bem os cães, né? O Kona, ele é o filho do Mufasa. É um cachorro que eu sou extremamente apaixonado. Eu lembro desse nome, pit monster. O Kona é um cachorro extremamente góssico. Ele se dá muito bem com a nossa outra fêmea, a Chitara. Eles são super amigos. E é isso. O Kona é um cachorro como qualquer outro. Ele gosta de brincar de morder, né? É um cachorro que tem, apesar de estar deitado, tem bastante energia e à noite ele fica bem elétrico. Jéssica, parabéns pelo seu amor, pela sua dedicação. Jorginho, cara, tô louco pra... Eu espero estar vivo até ver a conclusão dessa história aqui, quando vocês realmente chegam no padrão e falam assim, é isso aqui. Quem sabe eu vou estar vivo até lá? Quem sabe já tem... Até registro na CQB e KC dessa raça aqui. Quem sabe? Hã? Quem sabe? Então, em processo disso. Deixou seu like na descrição do vídeo? Você tem Instagram, tem YouTube aqui do Canil. Você tem o canal MaisPet também. Se inscreve lá. E esse material de coisas vai todo pra lá, num grande compêndio sobre a raça. E é isso aí. Não importa se você decidir adotar ou se você decidir comprar, o que é seu direito. O que é importante é que você trate eles com respeito e muito amor, porque só comer e água não basta. Tamo junto, até o próximo. Valeu, obrigado. Tchau. Esse é um conteúdo oferecido pela Monelo, um alimento natural pra cães e gatos que eu uso na minha casa. Todo cuidado pra quem te faz bem.